Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de técnicas de integração. Hoje nós vamos ver o que a gente chama de integração por partes. Vamos lá? Então na aula de hoje nós vamos continuar com as técnicas de integração. A técnica que a gente vai ver na aula de hoje se chama integração por partes. Essa técnica de integração é feita para resolver integrais dessa forma. A gente tem um produto de uma função pela derivada de outra função. Por que a gente escreve dessa forma? Porque a gente tem um produto de uma função f, tal que nós vamos ter que calcular a derivada dela, para aplicar na técnica, e tem a derivada de uma g, tal que a gente vai ter que integrar para encontrar quem é essa g. Então a gente vai ter que integrar para integrar, né? Então uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente for usar a integração por partes, uma função a gente vai ter que derivar e outra a gente vai ter que integrar, tá? Então a que a gente vai ter que derivar, nós vamos chamar de u. E aí a gente deriva e encontra du, que é a derivada dessa f, dessa função. A que a gente vai ter que integrar, nós vamos chamar de dv, que vai ser então a derivada da g. E aí nós vamos ter que encontrar quem é v, que é a integral da derivada da g, que vai ser a própria g, tá? E daí essa regrinha, ela pode ser escrita da seguinte maneira, a integral de u dv é igual, né? U dv é essa mesma integral aqui. Ela é dada por uv menos a integral de v du, tá? Então a gente sempre lembra da regrinha, uv menos a integral de v du. Vamos ver como que a gente aplica na prática. Então a gente tem aqui x cosseno de x. Eu vou escolher x como sendo a minha u, e aí quando eu calcular du, eu vou ter a própria dx, porque a derivada da x é 1. E vou escolher o cosseno de x para ser a minha dv, que é uma função que eu consigo encontrar também a integral, né? Já sei como é que eu calculo a integral dela. Então se u é igual a x, du é igual a dx, né? Já que a derivada de x é o próprio 1. E aí dv eu vou chamar de cosseno de x dx, a v vai ser a integral do cosseno, que é o seno. E aí vou aplicar aqui na regrinha, uv menos a integral de v du. Então u vezes v, x seno de x, menos a integral de v, que é o seno, vezes du, que é dx. Então eu transformei aqui uma integral de um produto em calcular uma integral do seno. É uma coisa que a gente já conhece. Então x seno de x, a gente só copia aqui. E aí integral do seno, menos cosseno, com menos daqui, mais cosseno de x, mais a constante, tá? Então vamos para o próximo exemplo. x exponencial de x. Mais uma vez eu vou chamar o x aqui de u, daí deu u igual a dx. Em 99% dos casos, quando a gente tiver um produto que tenha x vezes uma função, a gente escolhe x como sendo u. 99%, tá? Não é 100. E aí a nossa dv vai ser a exponencial, para ver a própria exponencial. A integral da exponencial é ela mesma. Vou de novo aplicar aqui na formulinha da integração por partes. Então u vezes v, eu tenho u vezes v, menos a integral de v du, que é a exponencial de x, vezes dx. Então eu fico com x exponencial de x, menos a integral da exponencial, que é ela mesma, mais uma constante. Certo? Vamos ver um próximo exemplo, então. A integral do ln de x. A gente já viu que não tem, a gente sabe a integral do 1 sobre x, que vai ser o ln do módulo de x, né? Mas e a integral do ln de x? Como que a gente pode calcular? E daí vocês podem pensar, mas professora, não tem, o ln de x não tá multiplicando nenhuma outra função. Como que eu vou escolher uma u e uma dv? Ela tá multiplicando sim. ln de x vezes 1. Então vou fazer baseado nisso. A gente tá querendo calcular a integral do ln de x, então eu não posso chamar, por exemplo, a minha ln de x de dv, porque aí eu teria que calcular a integral dela, mas é o que eu tô querendo buscar. Então, como eu sei a derivada do ln, eu vou chamar ela de u e o 1 que eu vou chamar de dv, tá? Então eu fico com ln de x sendo a u, então du, 1 sobre x. E chamo de dv o 1 e aí v é igual a x, que é a integral do 1. Vamos aplicá-la na regrinha. Eu fico com u vezes v, que é um x ln de x, menos a integral de v du. Mas aqui, ó, 1 sobre x, vezes x, x dividido por x é 1. Então eu fico com a integral de 1. Então x ln de x, menos x, mais uma constante. Certo? E aí a gente conseguiu, então, calcular a integral do ln. E aí agora a gente pode partir para um exemplo, x ln de x, né? Nesse caso, eu já sei quem é a integral do ln de x. Então agora eu vou chamar o ln de x de dv, e aí o u eu posso chamar de x. Então eu chamei o u de x, que é u igual a dx. dv ln de x é x, então v é x ln de x, menos x, que é o que a gente viu no exemplo anterior. E aí vamos, mais uma vez, aplicar na nossa regrinha. Então eu tenho u vezes v, peguei o x aqui e multipliquei aqui e aqui, então eu fiquei com x quadrado ln, menos x quadrado, menos x ln de x, menos x dx, que é a integral da v, né? Que é o v du, certo? Que é o que a gente já tinha calculado. Então, reescrevendo, a gente fica com x quadrado ln de x, menos x quadrado, e aí eu só separei em x ln de x, menos x, certo? Daí notem duas coisas, né? Aqui tranquilo, consigo calcular a integral do x, mas a integral do x ln de x, que é essa integral aqui, é exatamente a integral que eu quero saber. Então como que eu vou calcular ela usando ela, né? Uma recursividade aí. Notem que, se eu colocar aqui, pegar e somar a integral x de ln de x em ambos os lados, eu fico com 2x ln de x, né? Porque eu somei essa, que estava negativo, né? Do lado de cá para o lado de lá. Aqui eu fiquei com o zero, né? No lugar dela, desse lado. E aqui a integral eu posso calcular como x quadrado sobre 2. Então eu fico com 2, duas vezes a integral de x ln de x, igual a x quadrado ln, menos x quadrado, e aqui a integral do x. Mas eu não quero saber quem é duas vezes a integral, eu quero saber quem é só a integral. Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar ele dividindo aqui, e aí eu tenho quem é a integral do x ln de x dx. Então eu peguei esse 2 que estava multiplicando, passei ele para cá dividindo, né? Fiz essa soma aqui de termos com x quadrado, e obtive então x quadrado, 2 ln de x, menos 1 sobre 4, mais uma constante. Então essa é uma outra jogada, uma outra manipulação que a gente pode fazer, não está fazendo nada de errado, só está somando termos em ambos os lados da igualdade, e a gente consegue encontrar algumas integrais assim. Certo? Exemplo 5. Exponencial de x, cosseno de x dx. Vou fazer a minha u como sendo exponencial, e aí a du vai ser ela mesma, no próprio exponencial. dv é o cosseno, v é o seno, porque é a integral do cosseno. Vou aplicar então aqui na fórmula, u vezes v, u vezes v, menos a integral de v du. e daí o que aconteceu? Eu encontrei uma aproximação, mas aqui, uma aproximação não, uma expressão, mas aqui eu tenho de novo uma integral de um produto. Então o que eu posso fazer? Eu vou aplicar a técnica de integração por partes, mais uma vez, mas agora em cima do exponencial de x, cosseno de x. Então eu vou fazer só essa integral aqui, usando a integração por partes, e depois eu volto e substituo nessa expressão. Então, mais uma vez, u é igual a exponencial, du também, porque a derivada da exponencial é ela mesma, dv é igual a seno, então v vai ser menos cosseno. Certo? Eu aplico aqui. Então u, que é exponencial, vezes v, que é menos cosseno, menos a integral de v du, como tenho menos aqui também, fico com mais, exponencial de x, cosseno de x dx. Vou pegar isso daqui, e vou substituir lá na integral que a gente estava calculando. Então essa era a primeira expressão que a gente chegou, peguei e substituí aqui a exponencial dessa forma. E aí, mais uma vez, a gente tem uma coisa parecida com o que foi feito no exemplo anterior. Eu tenho aqui a exponencial do cosseno, eu tenho aqui a exponencial do cosseno, e aí eu posso tomar aqui a exponencial, fico com duas vezes a exponencial do cosseno, então duas vezes a exponencial, a integral da exponencial, e o resto da expressão do lado de cá. Eu não quero saber quanto é duas vezes a integral, eu quero saber quanto é a integral. Então eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar ele aqui dividindo, e aí eu obtenho a exponencial de x, seno de x mais cosseno de x sobre 2, mais uma constante. E aí, uma coisa só para vocês saberem, a gente pode calcular a integral definida, pode colocar limites de integração, intervalos de integração, para calcular a integral nesse caso também. Então se a gente tem aqui essa expressão, que foi a que a gente obteve, a exponencial de x cosseno de x, dx, o modo que eu aplico os limites são os mesmos que a gente já viu no teorema fundamental do cálculo, né? Então está de zero a π sobre 2, aplico no π sobre 2, menos aplicado no zero. O seno de π sobre 2 vai ser 1, o cosseno de π sobre 2 vai ser zero. Isso, 1 e zero. E aí fico com o exponencial de π sobre 2. Então o exponencial de π sobre 2 vezes 1 é ele mesmo, dividido por 2, certo? E aí o zero vai dar zero. Menos ele aplicado no zero. Quando eu aplico no zero, aí já muda. Então eu tenho o seno de zero igual a zero e o cosseno de zero igual a 1. E exponencial elevado a zero é 1. Então eu fico com 1 sobre 2. E aí só reescrevendo, exponencial de π sobre 2 menos 1 sobre 2, tá? Então a gente pode calcular também essas integrais, né? Desde que a gente tenha os limites de integração, é só chegar na integral final e aplicar da mesma forma que a gente aprendeu lá usando o teorema fundamental do cálculo. Certo? Então na aula de hoje a gente viu mais uma técnica de integração, né? Dessa vez a integral por partes. Então lembrem sempre de UV menos integral de VDU, né? Vai ser bem útil. A gente usa bastante essa regrinha, essa técnica. E na próxima aula nós vamos ver mais uma técnica de integração. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos. E nos vemos na próxima. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de